Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria te ganhou Vem continuar o verão Hoje é um dia de sol Alegria te ganhou Vem beberão Hoje é presidente E a cruz do mundo, esse é o seu coração Você é o dia de sonho, alegria de chão E esse é o seu liberão Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, cê, cê Cê, 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 cê Em um year e oguida Esse será o tymor e o meu coração Hoje ser o dia de sonho La lembrinha de chorona Eu te bander mayor Cê, macaléia Cá, macaléia profundo Dê, cê, cê, cê Cê, cê, cê Hoje é um dia de sol, alegria de sol Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Everybody with me now! Vem, vem, vem Vem, 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 vem Olha que glória, que beleza, que destino Pra esse menino, eu sei seu Ele cresceu, ele cresceu, tive sorriso Com muito orgulho, foi carregou Nasceu na lava, no Rio de Janeiro Esse artista é o primeiro Na nossa tradição, foi no rádio minha gente Hoje na televisão, por um bastão Faz o dia mais contente A alegria do povo Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Não bate de sair Qual é a busca? Quem sabe? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? O aviãozinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório A minha porta da esperança É namoro na TV Boa noite Boa noite, cinderela Eu gosto, eu gosto Gosto de você Em nome Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria É domingo, é alegria É domingo, é alegria É domingo, é alegria Olha que glória, que beleza Que destino Pra esse menino Eu vencei Ele venceu, ele venceu Fiquei sorrindo Com muito Foi caro Nasceu na barra Do que me chamei Esse artista é o reino Na nossa tradição Foi do raio, minha gente Hoje na televisão Corre o batal Faz o dia mais contente A alegria do vooão Qual é o prêmio Pra que te sair? Qual é a música Quem sabe cantar aí? Quem quer o dinheiro? A criança não vai subir Qual é o prêmio Pra que te sair? Qual é a música? Quem sabe cantar aí? Quem quer o dinheiro? Quem quer o dinheiro? Qual é o prêmio? Vai subir Minhas colegas de trabalho De beleza Que quer o dinheiro? Qual é o prêmio? A boca da esperança Ela está acertada E boa noite Boa noite Boa noite, se vê Eu gosto muito Gosto de você Em nome e favor Eu quero morrer de prazer Laia, laia Oi, laia, laia Oi É um baú de felicidade O que é que tem? O que é que tem?